Salve, lindo, pendão da esperança, salve o símbolo Augusto da paz. Com essa frase do hino à bandeira, eu presto hoje a minha homenagem ao dia da bandeira, que é comemorado no Brasil hoje. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todos os que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado e pelas redes sociais. Ainda no ano de 2010, quando o senador Eduardo Amorim montava sua chapa para a vitoriosa disputa por uma das cadeiras no Senado Federal, o meu nome foi indicado para integrá-la como suplente, para fazer parte deste grupo que acredita e luta por um Sergipe e um Brasil melhor para se viver. No início deste semestre, aqui tomei posse, cercado por minha família, e aqui aproveito a presença da minha esposa Cristiane Andrade, da minha sobrinha Elânia Andrade, uma legião de amigos políticos e representantes de toda a sociedade sergipana. Falei ali de minhas origens familiares, que deitaram raízes entre o Sertão e o Baixo São Francisco. Mais do que isso, fiz o compromisso público de dar voz, pelo tempo que estivesse neste Parlamento, aos setores mais humildes da sociedade sergipana. Quilombolas, sertanejos, vaqueiros, pescadores do São Francisco, indígenas e populações dos pequenos municípios de Sergipe, tudo conforme os compromissos assumidos naquele distante 2010. Prestes a encerrar esta minha temporada no Congresso Nacional, em razão do retorno próximo do titular da cadeira que ocupo, gostaria de utilizar esta tribuna, no dia de hoje, para fazer um balanço da minha atividade no Senado, durante esta curta, porém intensa e significativa interinidade. Vários foram os temas de interesse, não só de Sergipe, mas do Brasil, que tratei aqui, neste plenário, e em várias das comissões nas quais tive assento. A questão da gestão de recursos hídricos, por exemplo, deixou de ter caráter puramente regional. De fato, a seca não tem assolado apenas o Nordeste brasileiro. Atualmente, passou a fazer parte do rol de problemas urgentes do Sudeste. E até mesmo, como disse ontem em meu pronunciamento, o nosso Reino das Águas, que é a Amazônia, experimentou, alguns anos atrás, prolongada e inédita estiagem. Sendo este um dos quadros que envolve as questões das mudanças climáticas, a má gestão de mananciais em reservatórios hídricos, o desmatamento, além de chamar à responsabilidade todos nós cidadãos. Entretanto, minhas ações não ficaram restritas apenas a falar sobre essas e outras tantas questões. Deixo, pois, minha contribuição de maneira efetiva, de uma forma do projeto de lei do Senado nº 288, de 2014, que institui a participação obrigatória do Comitê de Bacia Hidrográfica no processo decisório de alteração das vazões em reservatórios regularizadores. Com isso, esperamos garantir que as decisões sobre a retenção e liberação de água em reservatórios, hoje sob a tutela da Agência Nacional de Águas e do Operador Nacional do Sistema Elétrico, respeitem os preceitos legais que priorizam o consumo humano e animal e o uso múltiplo das águas, aumentando a participação do poder público, dos usuários e das entidades civis de recursos hídricos, na construção das decisões que afetarão a vida e a atividade econômica de todos os cidadãos envolvidos. Além disso, apresentei o requerimento nº 802, de 2014, endereçado à Ministra de Estado do Meio Ambiente, especificamente destinado a prover informações sobre as questões de gestão dos recursos hídricos no Rio São Francisco, neste ano especialmente crítico. Com igual zelo pelas questões que afetam o Sergipe, mostrei aqui todos os problemas gerados pela parada das obras da duplicação da BR-101, via essencial de comunicação no meu Estado, de importância fundamental para o abastecimento e o escoamento de sua produção. Novamente, não bastava a reclamação. Apresentei os requerimentos nº 800 e 801, de 2014, respectivamente, ao Tribunal de Contas da União e ao Ministro de Estado dos Transportes, no intuito de receber informações consistentes sobre o problema da obra e as ações de mitigação necessárias para sua retomada e conclusão. Outros assuntos de que tratei, com manifestações e proposições legislativas, dizem respeito não apenas a Sergipe, mas a todo o país. E renderam-me grandes manifestações nas redes sociais. Apresentei o projeto de lei nº 282, de 2014, para determinar que os reajustes dos planos coletivos de saúde também sejam regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, como já é realidade para os planos individuais e familiares, colocando-os sob um controle mais rígido e evitando os abusos que acontecem. É uma covardia com a nossa população, sobretudo com os mais idosos. Este poder absoluto que as empresas privadas de planos de saúde têm de estabelecer os reajustes e as condições que desejam para os segurados quase tornando-se os senhores da vida e da morte dos segurados. Ainda na área da saúde, preocupei-me com as aquisições de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, propondo por meio do PLS nº 307, de 2014, preferência para a aquisição de medicamentos fracionáveis, evitando o desperdício conhecido do brasileiro de ter que comprar medicamentos em quantidades superiores às realmente necessárias para o seu tratamento. Preocupa-me também a dificuldade de acesso da população aos protetores solares, devido ao alto custo desses produtos. Vivemos em um país tropical, no qual os níveis de radiação são muito intensos, presentes na maior parte do ano, e o câncer de pele é a neoplasia mais frequente no Brasil, correspondendo a 25% de todos os tumores malignos registrados no país. Em função disso, propus o PLS nº 341, de 2014, que dispõe sobre a oferta de protetores solares distribuídos gratuitamente à população. Faço parte dos que lutam para a retomada da prescrição e venda dos medicamentos relacionados ao combate da obesidade mórbida em nosso país, restritos por infeliz resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, desde 2011. Nesse assunto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o próprio Congresso Nacional foi desrespeitado, já que votamos o Decreto Legislativo nº 273, de 2014, que suspendeu o efeito da resolução original da Agência, mas fomos surpreendidos com a reedição da proibição em nova forma, por meio da RDC nº 50, de 2014. Esta afronta tem que ser brevemente respondida. Na área social, apresentei o PLS nº 308, de 2014, que também ataca o problema nacional relacionado à demora na marcação de exames periciais a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que implica atrasos na concessão de benefícios previdenciários ou assistenciais, originados pela incapacidade laboral ou pela deficiência do indivíduo. Propus o prazo máximo de 45 dias para as providências de marcação por parte do INSS, suficiente para não tumultuar sua organização interna, nem facilitar fraudes e aumentar a celeridade de atendimento aos verdadeiramente necessitados. Na área ambiental, preocupado com o processo de desertificação decorrente do desequilíbrio ecológico em regiões desmatadas e exploradas de forma inadequada, solicitei a elaboração de projetos no sentido de incentivar a recomposição da vegetação e redução de emissão de gases do efeito estufa, além de matérias relacionadas à recuperação e ao repovoamento de peixes do Rio São Francisco. Propostas no PLS nº 288, de 2014, apresentado a esta Casa, que altera a Lei nº 9433, de 8 de janeiro de 1977, que institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos, para atribuir aos Comitês de Bacia Hidrográfica a competência de decidir sobre as alterações de vazão otorgada de reservatórios regularizadores existentes na sua respectiva bacia. Nosso Parlamento é respeitado também, além de nossas fronteiras. Na semana que passou, tive a honra de estar em Nova Iorque, como observador do Senado Federal, na Assembleia das Nações Unidas, e conversei e troquei experiências com parlamentares de outros países, e, de mais de um deles, ouvi referências elogiosas ao nosso processo democrático e à força do nosso Congresso bicameral. Seu Presidente, senhoras e senhores senadores, todas as referências que citei demonstram a importância do Parlamento para a vida nacional. Foi para mim extremamente agradável perceber que, mesmo em um ano atípico como esse, quando boa parte dos parlamentares esteve envolvida com o processo eleitoral, que renova periodicamente a representação na Câmara e no Senado, o Congresso Nacional continuou funcionando bem, como caixa de ressonância dos anseios populares, permitindo o avanço em várias áreas legislativas. E concedo já a parte dos nobres senadores. E, nesse processo, destaco as várias formas de interação desta Casa com a população, tanto pelos meios de comunicação tradicionais, quanto pelas redes sociais, fonte, para mim, de inspiração para a apresentação de matérias legislativas e temas que tratei aqui, nessa tribuna e nos outros ambientes de trabalho do Senado. Nossa prática de convocar audiências públicas para assuntos relevantes também permite uma proximidade maior com a sociedade brasileira. O Senado, como casa da Federação, é imprescindível à manutenção da democracia brasileira, uma vez que coloca em pé de igualdade os grandes e os pequenos Estados. E Sergipe é o menor deles, aumentando muito as chances de que todos sejam ouvidos e atendidos com seus anseios, seja com a elaboração de propostas legislativas, seja com a necessária atividade fiscalizadora, também afeita ao Legislativo. Senhoras e senhores senadores, fico especialmente feliz por ter colaborado, entre outros, para a aprovação do aumento do repasse de 1% do Fundo de Participação dos Municípios da FPM e da reindexação das dívidas dos Estados e Municípios, essencial à sobrevivência e à recuperação da dignidade dos entes subnacionais perante a União. Aqui encontrei excelentes colegas e bom ambiente de trabalho, aumentando em muito a minha admiração pelos senadores dessa legislatura, em razão de seus conhecimentos, experiências e sabedorias, política e técnica, assim como pelo Senado, uma das mais antigas instituições do país, criado junto com a Constituição Imperial Brasileira de 1824. Foi uma honra estar ao lado das senhoras e senhores, das senhoras senadoras e dos senhores senadores, aos quais gostaria de homenagear, por meio do ilustre senador Pedro Simón, um mestre vivo da história política brasileira, por quem, além de estima, tenho grande admiração. Gostaria ainda de fazer especial menção aos funcionários desta Casa, nos quais encontrei competências necessárias para viabilizar os desígnios do meu mandato. Sou, há tempos, defensor das carreiras do funcionalismo público e encontrei, aqui no Senado, notável concentração de inteligências e de servidores comprometidas com suas funções. E como não poderia deixar de ser, faço neste momento os meus mais sinceros agradecimentos à minha família, à minha esposa Cristiane e à família Cardoso, a meus filhos João Vitor e Pedro Henrique, meus pais Leonice e Orlando, irmãos, cunhados, sobrinhos e primos, que foram privados da minha costumeira presença por todo este período. Agradeço ao senador Eduardo Amorim e ao senador Lauro Antônio a confiança e a consideração com que sempre me distinguiram. Muito obrigado, senador. Quero homenagear também, senhor presidente, com um agradecimento especial ao povo sergipano, que, em última análise, me proporcionou esta oportunidade, elegendo, em 2010, nosso grupo político encabeçado pelo senador Eduardo Amorim. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, procurei representar com muito empenho e trabalho toda uma gente, todo um Estado. A fé em Deus e a sua presença nunca me faltaram. O senador do Sertão, como passei a ser carinhosamente chamado, deixo aqui o seu adeus. Entretanto, sempre pronto, se novamente for chamado, a repetir essa inesquecível experiência de compor o quadro legislativo dessa Casa. Pois bem, senhoras e senhores senadores, ocorre em minha memória o nome de Fernando Pessoa, que nos deixou, entre tantos outros, este poema. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo, o que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Eu concedo a palavra ao senador, uma parte do senador Agrippino. Senador Cacá Andrade, eu queria dizer, na hora em que V. Exª se despede da casa, que V. Exª vai deixar aqui a imagem de um tranquilo e requieto. Porque V. Exª tem essa simpatia pessoal, mas o discurso que V. Exª profere demonstra a sua irrequietude ao longo desses quatro meses em que V. Exª exerceu o mandato de Senador da República. A começar pela presidência que V. Exª exercia, na sessão da segunda-feira, quando um discurso do senador Luísio Nunes provocou um sem número de apartes e debates em torno de uma questão que preocupa o Brasil inteiro, essa questão do lava-jato, a questão do superávit primário. E V. Exª, com quatro meses de mandato, presidiu uma sessão onde um discurso suscitou amplos debates e V. Exª, com muito equilíbrio e com muita firmeza, presidiu a sessão e deu a oportunidade que o debate acontecesse, possibilitando a todos aqueles que nos veem, nos ouvem pela TV Senado, pela Rádio Senado, tivessem a oportunidade de ouvir os argumentos de parte a parte. Quem possibilitou isso, observado com equilíbrio o regimento, foi V. Exª, que é o senador do sertão. Em primeiro lugar, é o senador que substituiu o senador Eduardo Amorim no seu impedimento. Mas não foi só o senador do sertão, não foi só o homem preocupado com os planos de saúde, com as questões de meio ambiente, foi o senador que representou o Senado na ONU, acabou de chegar de Nova Iorque e realmente com a discreção que lhe caracteriza, mas com a pertinácia, com a argúcia, deve ter representado bem o Parlamento Brasileiro na Assembleia Geral da ONU e deve ter captado, como eu já, quantas vezes o fiz, as preocupações do mundo contemporâneo que na ONU ficam muito evidentes, as preocupações que ficam muito evidentes. V. Exª volta ao seu Sergipe, ao querido Estado de Sergipe, mas fique certo de que deixe aqui entre os seus pares a imagem de um senador que por quatro meses não deixou que os fatos acontecessem. Fez por onde marcar o seu mandato, através de uma atuação, seja presidindo sessão complicada, seja apresentando projetos de interesse dos mais pobres, seja debatendo assuntos do interesse do País, marcou a posição com muito equilíbrio e com muita pertinácia. V. Exª deixa entre os seus pares a imagem do amigo, do homem público-probo, correto, sério, que vai fazer falta à casa, mas que vai enriquecer, na sua volta a Sergipe, os quadros políticos do nosso querido Estado de Sergipe. Era essa a minha manifestação, com um abraço fraterno de quem aprendeu a lhe admirar e lhe querer bem. Muito obrigado, senador Agrippino, pelas palavras a mim dirigidas. É motivo de muita satisfação, realmente, nesse final de mandato que estou passando aqui, ouvir, como ouvi do senador Pedro Simão há pouco, como ouvi de V. Exª referências a essa minha passagem. Muito obrigado, sou eternamente grato por essa, não sei se merecida, homenagem. Senador Cacildo, Maldânia, um outro amigo que aqui também fiz. Senador, é Cacá Rodrigues, que muitas vezes o chamam, Cacá Andrade, Cacá... Enfim, é o Cacá, como se diz, de Sergipe, representa a todos, todos os sobrenomes que lá existem, o Silva, eu confundia muitas vezes aqui, mas é o Cacá, o nosso Cacá, eu diria isso. Quer endossar o que disse o senador Agrippino, que quer subscrever tudo na ONU, a sua luta aqui, as defesas de engrandecer o Sergipe, a simpatia que radiou aqui no Senado, logo no primeiro instante, representando com altivez o Estado de Sergipe, não só representando, inclusive, temos aqui a honra da senadora, a senadora Maria do Carmo, que é uma, é adorada por todo o Brasil, é venerada, Maria do Carmo, o seu esposo, que foi governador, ministro da integração nacional, muito querido de Santa Catarina. Mas, substituiu aqui o Eduardo Amorim, o grande senador Amorim, então representou os Amorim também, do Sergipe, a todos, enfim. E a maneira de conduzir, V. Exª tem um jeito de trabalhar, de conquistar, eu diria até, viu, senador Cacá, que eu lembro aí de que Juscelino fez, em 50 anos, em 5, é uma expressão que tem. V. Exª, acho que fez 4 anos em 4 meses, de tanto que tem lidado, tem participado aqui na Casa, aqui no Senado. Eu, como catarinense, nós nos sentimos orgulhosos. Acho que V. Exª tem orgulhado do Brasil, aqui da Tribuna do Senado, todos os sentidos. E quero lhe complementar com muita sinceridade, e quero, inclusive, tive a honra de conhecer a sua esposa, Cristiane, ainda há pouco, nos corredores do Senado, apresentado. Quero cumprimentá-la também, disse que já me disseram que está na Tribuna de Honra. Quero cumprimentar. Inclusive, apresentou também o prefeito de Fátima, se não me engano. Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes. Terra não me crida. Nossa Senhora de Lourdes, que também tem em Portugal, a Senhora de Lourdes, que sou eu. E a primeira-dama também, a Senhora de Lourdes, que também está aqui na Tribuna de Honra, que eu fiquei conhecendo hoje nos corredores. Nossa Senhora de Lourdes, onde passa, eu diria, nos corredores do Senado, o pessoal corre aos corredores para ver a Vossa Senhora passar, para lhe cumprimentar. E eu diria que o senador Eduardo Amirim é um feliz para ter um visto como Vossa Excelência, para ter um representante de altura nessa Casa. Os cumprimentos. Fica na história do Senado do Brasil. Muito obrigado, Senador Cacido, pelas bondosas palavras. Vossa Excelência também, falando das pessoas que aprendi a admirar aqui e que levo comigo essa amizade. Espero recebê-lo lá no nosso Sergipe. Uma palavra a um outro amigo que também aqui eu fiz, o Senador Figueiró, outra referência, outra pessoa que me ensinou muito aqui também. Meu caro senador Cacá de Andrade, se não puder concluir as minhas palavras, em virtude da rouquidão que me aposta, mas não poderia absolutamente deixar de manifestar a Vossa Excelência o meu profundo apreço. saudando, inclusive, os dobros senadores que muito honram o Estado de Sergipe aqui nesta Casa, como a senadora Maria do Carmo, o senador Antônio Carlos Valadares e o senador Amorim, que nos deu um grande presente por quatro meses, a convivência com Vossa Excelência. Do discurso que eu vi atentamente, que não é de despedida absolutamente, Vossa Excelência vai ter oportunidade de voltar a esta Casa, porque deixa um rastro de brilhantismo, inteligência e capacidade de trabalho. Seu discurso deu-me uma visão exata do trabalho que realizou nesse período aqui no Senado da República. E me veio, inclusive, a lembrança de uma expressão que não é só mineira, do nosso amigo Antônio Orleano, mas é de uma das maiores, como ele, expressões da vida política brasileira, Milton Campos, que certa vez estimulou, inclusive, os jovens, dizendo que é melhor adentrar no meio da corrente do que ficar às margens apreciando os efeitos do caudal. Vossa Excelência, nesse curto período que esteve aqui no Senado, demonstrou justamente isso. Vossa Excelência adentrou no meio da corrente, apresentou suas proposições, defendeu ardorosamente os seus pontos de vista, deixou marcado aqui uma série de projetos que, naturalmente, receberão o aplauso do Congresso Nacional. Tive a oportunidade feliz de conviver com Vossa Excelência nesse período, o que me fez, de Vossa Excelência, um admirador sincero. Eu tenho dito que um dos maiores amigos que eu tive na minha vida foi um sergipano que prestou inestimáveis serviços ao meu Estado, foi seu governador, José Garcia Neto. Dele, recebi lições muito importantes para traçar os meus caminhos na política. E ainda quando jovem, e eu disse à Vossa Excelência, eu tive um grande amigo quando estudante no McKinsey College em São Paulo, Getúlio Sávio Sobral. Não sei se ele vive, porque ele é mais ou menos da minha idade. E, nessa idade, não há condições de a gente prever se vai viver mais ou se vai viver menos. Mas, ao longo, ao longo da minha vida, jamais esquecerei dessas duas pessoas. E a essas duas eu quero acrescentar o seu nome, a bondade do seu coração, a gentileza das suas expressões. Jamais serão esquecidas por mim. Receba Vossa Excelência e Sua Excelentíssima Família o meu profundo respeito e admiração. E, reiterando, o Brasil terá a oportunidade de vê-lo novamente nesta tribuna que tem usado com tanto brilhantismo. Meus cumprimentos. Muito obrigado, senador Figueroa, pelas suas bondosas palavras também. Sou hoje realizado pelo que estou ouvindo aqui. Muito me honra ouvir da Vossa Excelência, com a experiência que tem, as palavras a mim dirigidas. Mas, concedo a palavra ao senador Antônio Aureliano, também com quem tive a oportunidade de... Só uma correção, gostaria que, claro, o Valadares de Sergipe, já no outro mandato tivemos a honra de conviver com ele. Ele que foi governador também do Estado de Vossa Excelência. Vossa Excelência representa um Estado de ilustres personalidades. Eu não vou deixar de acrescentar isso. Tá bom, senador. Gostaria. Ok, senador. Muito obrigado. Palavra ao senador Antônio Aureliano. Senador Cacá Andrade. Quero dizer, Vossa Excelência, que a sua passagem pelo Senado da República é a demonstração clara de quem sabe fazer a hora. Quem sabe faz a hora. E Vossa Excelência tem feito a hora aqui, correta. A hora do bem fazer. A hora do sempre estar preocupado com as coisas mais importantes da nossa República. Não poderia ser diferente, vindo o nosso querido Sergipe, terra de Torbias Barreto, essa grande inspiração poética e de grande escritor, e que Vossa Excelência traz consigo esse sentimento mais nobre do povo sergipano, com quem eu tive a honra de conviver muito. Eu tenho pelo Estado do Sergipe as melhores recordações e uma grande admiração pelo povo sergipano. Vossa Excelência é um representante autêntico do sentimento sergipano, da boa cultura, da boa responsabilidade, da representatividade honesta e transparente na vida pública, e da capacidade clara do trabalho, perseverante, buscando objetivos muito claros. Tive a oportunidade de conviver com Vossa Excelência aqui e vendo sempre a preocupação detalhada dos assuntos e o estudo aprofundado dos mesmos assuntos e fazendo com muita diligência e atuando de forma firme, representando o Estado de Sergipe e dando uma demonstração clara que é fundamental, cada vez mais nós trabalharmos para um pacto federativo equânime, onde que lideranças de todos os Estados da Federação possam ter a capacidade de fazer, pelo seu Estado e pela Federação e Vossa Excelência, ainda terá, como bem colocou o grande senador do Mato Grosso do Sul, Rubem Figueiró, muita oportunidade ainda a fazer por esse país e muito vai fazer pelo povo sergipano e pelo povo brasileiro. Meus parabéns, excelentíssimo senador Cacá Andrade. Vossa Excelência honra as mais nobres tradições do povo sergipano. Muito obrigado, senador Antônio Aureliano. Sou-lhe grato por ter, nesses quatro meses, desfrutado da convivência com Vossa Excelência, também que engrandece muito o povo mineiro. Senador Cacá Andrade, quebrando o protocolo, porque aqui é normal dizer, vou quebrar o protocolo. Eu faço duas considerações rápidas, se me permitir. Senador Eduardo Amorim, olha que o Cacá veio para o São Paulo, foi até convocado para a seleção. Esse Cacá aqui também está sendo convocado. Ele brilhou aqui, nessa arena, durante o período que esteve aqui. Eu diria que o senador Cacá, e deu o exemplo do Cacá São Paulo, convocado para a seleção, é das grandes tradições do PDT. Brizola, que foi governador do meu estado, e eu sempre fui um fã do Brizola, nunca neguei isso na minha história. Ele dizia que o bom político é aquele que sabe pegar um mingau quente e comer pelas beiradas, para não ir com muita sede e acabar se queimando. Vossa Excelência teve esse tato, teve esse cuidado, teve essa inteligência e essa competência. Por isso, nós vamos sentir sua falta. Mas eu sei que o Sergipe está esperando você, seus familiares estão esperando. Você vai, mas volta lá, quem sabe, aqui, com uma grande votação para a alegria de todos nós. Vossa Excelência pode ter certeza que você fez muito, mas tem muito por fazer ainda, para o Sergipe e pelo país. Pagabéns à Vossa Excelência. Senador Paulo Paim, também agradeço a convivência, o aprendizado com Vossa Excelência, porque aqui estivemos juntos durante todos esses quatro meses, nos encontramos, trocávamos ideias, nos apoiamos, me apoiei, aprendi muito com Vossa Excelência, e muito me orgulho a receber essas referências elogiosas também de Vossa Excelência, que é um patrimônio da política brasileira. Muito obrigado e peço, encerrando o apoio a esses projetos de lei que deixo aí, por entender que tem no bojo deles o cunho social e vai beneficiar em muito a população brasileira, notadamente aqueles menos favorecidos. Muito obrigado a todos, mas até breve.